Ou você me come ou você cai fora Só fazendo amor, mãos a tristeza embora Ou você me come ou você cai fora Mas vê se não demora Entrei no vale, mas será que vale a pena? Só me apaixono por você e por problema Já me cansei do amor bandido Tudo que eu queria era ficar contigo Só pela vida inteira Quero saber Que aventuras esse mundo tenta esconder Ah, meu amor, você vai ver Que o bom da vida é não ter que se esconder Ou você me come ou você cai fora Só fazendo amor, mãos a tristeza embora Ou você me come ou você cai fora Mas vê se não demora Ou você me come ou você cai fora Só fazendo amor, mãos a tristeza embora Ou você me come ou você cai fora Ou você me come ou você cai fora Mas vê se não demora Entrei no vale, mas será que vale a pena? Só me apaixono por você e por problema Já me cansei do amor bandido Tudo que eu queria era ficar contigo Só pela vida inteira Ah, meu amor, você vai ver Que aventuras esse mundo tenta esconder Ah, meu amor, você vai ver Que o bom da vida é não ter que se esconder Ah, meu amor, você vai ver